Música Uma das principais preocupações do Superior Tribunal de Justiça é dar voz ao cidadão e promover o diálogo entre a Corte e a Sociedade. E uma ferramenta importante para cumprir esta missão é a ouvidoria, que há 19 anos recebe, examina e processa manifestações enviadas ao STJ a respeito dos mais diversos assuntos. O setor também é responsável pelos atendimentos relacionados à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados, gerenciando o serviço de informações ao cidadão e a requisição de titular de dados pessoais. Criada em 2004, a ouvidoria atende o público interno e externo, recebendo dúvidas, sugestões e denúncias. E assim, aprimora os processos e serviços de todo o tribunal, como explica a atual ministra ouvidora do STJ, Regina Helena Costa. As ouvidorias, elas constituem um dos principais canais de acesso do cidadão junto aos órgãos públicos. Então, elas realmente funcionam como pontes entre a cidadania e os serviços públicos. As demandas individuais, elas acabam estabelecendo diretrizes que vão ser utilizadas em uma série de outros casos. É importante que, quando se estabelece uma solução para uma demanda individual, em verdade, se está criando, por vezes, uma diretriz ou se estabelecendo uma norma, já que vai impactar a vida de uma série de outras pessoas. E como uma forma de garantir um atendimento ainda mais assertivo de algumas demandas específicas, existe um setor especializado, a ouvidoria das mulheres no STJ. Ela foi criada em 2020, quando a ministra Suzete Magalhães ocupava o cargo de ouvidora da corte. E houve, nesse período, um aumento dos casos de violência contra mulheres em todo o país, como consequência do confinamento imposto pela pandemia da Covid-19. Após a instituição da ouvidoria de mulheres no Superior Tribunal de Justiça, e é preciso registrar de forma pioneira no âmbito do poder judiciário brasileiro, e o que me parece muito importante é que, após a criação dessa ouvidoria de mulheres no STJ, vinculada à sua ouvidoria, o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução 351, estabeleceu uma política de enfrentamento, de prevenção e de enfrentamento de situações de assédio moral, de assédio sexual e discriminação, determinando, e isso é importante, que manifestações desta ordem sejam recebidas, inclusive, pelas ouvidorias judiciais. A ouvidoria das mulheres do STJ funciona como um canal de escuta ativa destinado ao atendimento das demandas das magistradas, servidoras, estagiárias e demais colaboradoras do tribunal, relativas à igualdade de gênero, participação feminina na corte e violência contra a mulher, propondo também iniciativas de promoção desses temas. Uma das ações desenvolvidas pelo setor foi a campanha a Sinal Vermelho de Combate à Violência contra a Mulher, que busca encorajar as vítimas de agressões físicas e psicológicas a denunciarem os agressores. O STJ aderiu à iniciativa nacional e materiais didáticos de conscientização sobre o tema foram espalhados pelo tribunal. As pessoas interessadas em encaminhar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações podem entrar em contato via e-mail, telefone, carta ou utilizar o formulário eletrônico disponível no site do tribunal. As manifestações também podem ser feitas presencialmente na sede do STJ. A identidade das mulheres que procurarem a ouvidoria será mantida em sigilo. E é por meio do acolhimento atento e cuidadoso aos servidores, colaboradores e cidadãos que a ouvidoria do STJ auxilia o Tribunal da Cidadania a prestar serviços de excelência. Legenda Adriana Zanotto